Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e hoje nós vamos fazer um exercício que envolve a primeira lei da termodinâmica e as equações TDS. O problema é o problema 6.21, eu uso o livro do Moran e Chapira e atualmente na oitava edição. Ele fala o seguinte, eu tenho um quilograma de água, o quanto tem um conjunto cilindro-pestão, que passa por dois processos internamente reversíveis em série. Para cada processo ele pede para determinar o trabalho e a transferência de calor em quilojoules. Então aqui ele apresenta uma figura, é um diagrama TS, temperatura e entropia, e ele sai do estado 1, onde a pressão é 0,1 MPa e a temperatura T1 é 100 graus Celsius, passa por um processo isentrópico até o estado 2, em seguida por um processo isobárico até o estado 3, com a pressão P3, 1 MPa e a temperatura 400 graus Celsius. Ele quer que determine, então, o trabalho e o calor. Bom, o que a gente sabe? Para o estado 1, a pressão é 0,1 MPa e a temperatura é 100 graus Celsius. Para o estado 3, a pressão é 1 MPa e a temperatura é 400 graus. Para o estado 2, ele não deu informação numérica nenhuma, porém ele falou que a pressão 2 é igual à pressão 3 e a entropia 2 é igual à entropia 1, já que ele passa por um processo isentrópico e por um processo isobárico. Bom, se o meu, e aí ele quer que determina, né, calor e trabalho. Então, o processo 1, 2 é um processo isentrópico. Como ele é um processo internamente reversível, a integral de TDS é igual ao calor. Como não tem variação de entropia, esse valor é 0, então o calor vai ser nulo. E o trabalho? O trabalho vai vir da primeira lei. Então, Q menos W é igual a M vezes a variação da energia interna. Então, se a gente olhar aqui, ó, o calor vai ser 0, né, o trabalho vai ser o que eu vou determinar e eu preciso das propriedades 1 e o 2. Então, o estado 1 está determinado e o estado 2 também. Ou pelo menos eu posso determinar. O processo 2, 3 é um processo isobárico. Tá? Então, eu posso determinar o trabalho pela integral de PDV, como a pressão é constante, sai da integral, então fica sendo P vezes a variação do volume. Ou, em termos do volume específico, né, pressão, massa vezes a variação do volume específico. E aí eu acho o calor da primeira lei da termodinâmica também. Então, o que que falta, né, encontrar nessas propriedades. Eu preciso de volume específico, entropia e energia interna. Então, para o estado 1, eu vou pegar o seguinte, ó, pressão 0,1 negapascal, temperatura 100 graus Celsius. É água. Então, eu venho nessa tabela aqui, ó, pressão 0,1 negapascal, temperatura 100 graus Celsius. Então, eu vejo que a minha entropia é essa, 7,3614 kJ por kg Kelvin. E a minha energia interna, 2,506,7 kJ por kg. Então, se eu tirar essa daqui, para o estado 2, eu sei o que? A pressão 2 é igual a pressão 3, que é 1 negapascal. E a entropia 2 é igual a entropia 1, que é o 7,36. Aí eu vou nessa outra tabela, tá, 1 negapascal. E aí eu vejo que esse valor de entropia, que é o 7,36, ele estaria entre esses dois extremos. Ou seja, entre a temperatura de 360 e 400 graus Celsius. Então, eu tenho que fazer uma interpolação. E aí eu encontro a temperatura, a energia interna e o volume específico. Vocês podem ver que a temperatura tá entre 360 e 400, a energia interna tá entre 2,892 e 2,957. E o volume específico entre 0,2873 e 0,3066. Então, eu fiz uma interpolação e encontrei esses valores. Para o estado 3, a pressão é 1 negapascal e a temperatura é 400 graus Celsius. Então, eu posso ir na tabela de vapor superaquecido, 1 negapascal, 400 graus. Eu preciso da entropia, 7,4651. Energia interna, 2,957,3. E volume específico, 0,3066. E aí eu consigo montar essa tabelinha aqui, ó. Então, eu tenho os estados 1, 2 e 3. A pressão neles, então a pressão 1, 0,1 negapascal. Pressão 2, igual a pressão 3, 1 negapascal. A temperatura 100 graus foi dada, 400 graus foi dada e 368,14 a gente fez a interpolação. O volume específico, eu não preciso do volume específico no estado 1. O estado 2 e 3, os dois foram determinados. Os valores de energia interna e os valores de entropia. E a gente volta para as relações que a gente viu anteriormente. Então, o processo 1, 2, é isoentrópico, o calor é zero. E aí eu vou usar a primeira lei. Então, o Q é zero, vai ser menos W, é igual a massa, que é 1 quilo, que é o calor anunciado. A energia interna no estado 2, 2,904,97, menos no estado 1, 2,506. Então, eu acho menos 398,27. Então, quer dizer que o trabalho foi realizado sobre o sistema. E a gente poderia prever isso, né? Já que se a pressão é constante, a temperatura está aumentando, a energia aumentou a forma de trabalho realizado sobre o meu sistema. Então, menos 398,27. Para o processo 2, 3, o que eu tenho? O meu trabalho vai ser dado pela pressão, massa, vezes a variação do volume específico. Então, a pressão 1 megapascal, se eu coloco em quilojoules, né? 100 quilojoules, vezes a massa, vezes a variação do volume específico, essa daqui. Então, o sistema realizou um trabalho de 15,4 quilojoules. E aí, eu vou usar a equação da primeira lei para determinar o calor. Então, aqui está positivo, tem um sinal de menos, ele entra aqui, menos 15,4. Massa, energia interna no estado 3, menos no estado 2. E eu acho um calor positivo, tá? Então, a temperatura aumentou, foi fornecido calor sobre o meu sistema. É, foi isso. Espero que tenha ficado claro o problema. Se não tiver, vocês podem deixar os comentários com dúvidas. Obrigada.